Essa galera aqui são os mais profissionais de fuga do GTA V, são os monstros aí que ninguém pega, dá uma olhada nisso aqui por exemplo, guys, dá um mortal, entra no túnel, ele sai do túnel e cai em cima de um barco, você acha que alguém consegue pegar eles? Jamais, caiu, ó, voltou ainda, pensa se alguém vai conseguir pegar, esse daqui é o Mize, e agora a gente tem o PH que é profissional também, aqui ele tá com o amigo dele, tá, o jogo de bola, mete o drift no ar, bate aqui no cantinho, pula em cima e cai em pé, você acha que alguém consegue pegar o cara desse? E eu chamei esses dois hoje pra me ajudar e me ensinar a dar fuga no GTA, já peguei o papel e a caneta na mão, e agora eu vou ter uma aula do escorpião, quer dizer, uma aula com o escorpião, é, vocês entenderam, já deixa o like, se inscreve no canal e bora! Tô aqui já com as lendas, pessoal, PH e Mize, velho, obrigado por aceitarem o convite de participar aqui do vídeo, obrigado por aceitarem ensinar o escorpião aí a manjar das fugas, será que eu vou sair aqui profissional ou mal menos? Vai, vai, nossa, hoje vai sair, hoje vai ser uma fuga brava no vídeo. Se os professores falaram, então eu acho que vai dar certo, o que que vai apresentar a fuga agora? Qual que é a primeira fuga? Eu vou apresentar a primeira fuga. Tá, o que que tem que fazer, Mize? Ó, a fuga se consiga, tu vinha aqui nessa reta aqui, ó. Ai, meu Deus, tu vendo que vou errar. Vem aqui no estacionamento aqui, ó, calma aí, calma aí. É, tá. Tá vendo que é uma... Eu pensei, cara. Tá vendo que tem esse trem aqui, né, tu tem que passar aqui, ó, em alta velocidade, aí você vai... Cair aqui na frente, aqui, ó. Cara, esse trem é da horinha. Eu caio aqui na frente... Aí você cai aqui, ó, você cai aqui, ó. Aham. Vai cair daqui e daqui você tem que acertar a ponte ali em cima. Ah, tá. Assim, ó. Não vai rolar não, irmão. Vai sim, vai sim, pô. Ai, tá, vamos voltar aqui então e... Sim, bora, você vai na frente, Mize? Vai na frente que eu vou atrás. PH vai 3D. Que isso, atrás de mim tem... Vamos embora. Vou tentar primeiro, hein, será que... Eu vou atrás, dane-se. Eu... Vamos embora. Concentração, né? Eita. Errou. É, primeiro... Nossa senhora. Eu já voltei, já, hein. Já voltei. Isso aqui foi uma tristeza, mas eu acho que eu entendi o jeito. Agora você entendeu. Tem que pegar... Boa, assim mesmo, controla o carro. Calma. Ai, o controleiro não pegou, velou, mano. Se os caras dão uma fuga dessa aqui lá no complexo, mano, ninguém pega não, né? Eu acho. Eu fiz essa com o jugular. Nossa, se eu pegar, foi. Nossa, nossa. Bota noite e dó linda de lado. Vamos pegar mais... Olha quem tá aqui em cima. Olha quem tá aqui em cima, rapazão. Agora eu vou acertar, você vai vir. E aí? Eu acho que esse é o tipo de vídeo aqui lá, onde é que o aluno supera o mestre. Caramba, eu não tô conseguindo acertar. Quem criou essa fuga aí? Quem criou? Essa fuga fui eu. Eu acho que eu fui é na cagada, isso sim. Agora vai, não é possível. Agora vai, agora vai, agora vai. Nossa! Nossa! Ah, caiu fora. Eu acho que eu acertei direto ainda. Eita. Direto? Aham. Lampando ali dos caramba, velho. É, batendo aqui. Direto é muito difícil. Agora vai, Scorpio. Agora foi, agora foi, confia. Foi. Nossa! Cheguei. Foi, boa, 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 boa. Acertei. P.H., tu acha que vai conseguir agora? Opa! Ó, ó, pegar, ó, pegar! Nossa, nossa, que porra! Acho que dá pra considerar que todo mundo conseguiu, né? Ele caiu, mas... Mano, essa aqui foi monstra, hein, velho? Vamos pra próxima já? Ó, guys, esse lá era agora que vai me mostrar uma fuga, que é pra ser... Eu não sei da onde. Na real, eles já mostraram. E, ó, eu vou tentar explicar pra vocês, mano. Vem aqui, acompanha aí, gurizada. Vamos lá. Ó, basicamente tá aqui com o Pagani. Eu tenho que virar no hidrante e muita alegria, mano. Eita! Eita, acertei, acertei. Acertou, velho. Isso daí não é muito fácil pra mim, não. Pra vocês pode ser, mas eu não sou os profissa. É sim, nada, acertar, acertar, acertar. Você acertou a outra de primeira? Não, de primeira não, né? De primeira não. De primeira não. Ó. Nossa. Fácil. Quase. Ah, não é tão fácil aqui, né, mano? Não, não é, mas tipo assim, eu acho que é mais fácil que diferente, talvez. Ai, cara, nossa, eu fui perfeito, mas eu bati aqui, né, ali. Galera, vocês podem ver uma coisa. Esse pessoal joga muito bem, mas jogam bem. Mas, assim, não é de primeira que vocês fazem as fuga que vai pro TikTok, não, né? Eita, prela, passei! Passou? Mentira! Passei! No 360? No 360, mano. Mentira, mentira, velho. Passei, passou. Ele falou no nosso hack pegar aqui na escola. Que não deu certo de primeira. Falei que vocês treinavam ali, atrapalhei a situação. Eu vou ficar aqui, ó, passando por cima de mim. Aí não, né? Mas, cara, querendo ou não, eu não sou bom na fuga, mas, porra, tudo... Acertou. Acertou. Agora não é 360 ainda, atrapou. Acertou, acertou. Não é 360. Aê! Ai, cara, que horror, mano. São os melhores, rapaz. Nossa, mano, na moral, a gente tá amassando esse vídeo aqui, hein, velho. Amassando. Pega essa fuga, passar por cima do PH. Eita, cara. Eita, mano. Muito da hora, mano. É muito divertido, mano. O servidor Speed tá muito bem feito também. Eita, pronto. Guys, agora é uma fuga do Aride. Dá uma olhada como é que tá o meu Skyline. Isso que é Skyline, né? É, Skylinezão. Vocês viram que eu odeio com Skyline na vida real, mano? É, não? Sério, mano? Juro vocês, tem vídeo aqui na nego pro Skyline R34, de quatro portas, de ano 2 e 1, mano. Original, tá aqui o DRI? Original, original. Caraca. Mentira, velho. Aham. Vale mais de 100 mil dólares, mano. Vai, vou postar no canal, guys, dando um rolezinho de Skyline na vida real top mesmo, mano. Ó, então é que eu tenho que bater. Tem que bater, teu carro joga na parede tudo pra direita um pouquinho aqui, ó. Aí bate, teu carro flipa, na flipada que ele for, tu sobe tudo pra... Tem que jogar pra esquerda. Isso, joga pra esquerda. Então eu pego, eu tenho que pegar o Aride pra poder voar. Isso. Aham. É, não, isso aqui, essa fuga eu achava que ia ser mais fácil, mano. Meu irmão, eu não sei se vai dar isso aqui, hein, guys. Essa vai, essa vai. Pô, filho. Ah, vai ser de ré mesmo. Eu entendi como é que tá fazendo. Caramba, velho. Vai ser de ré mesmo. Vai ser de ré mesmo, gente. Vai ser de ré mesmo. Opa. Eita, de ré. Eita, velho. Não, não acertei. Não sei o que meu carro quer, mas ele quer ir de ré. Então vai ser fuga de ré mesmo. Deixa eu tentar como o Skyline que eu estava antes. Deixa eu ver. É, o Skyline, ó, flipei duas vezes do mesmo jeito, ó. Eu acertei a outra. Então é melhor ir com o Skyline normal? É, melhor que o Skyline normal. Então é isso, guys. O erro não era eu, não. Eu era o carro. Peguei aqui o Skylinezão agora, vamos ver. Já vai. Aí, ó, agora foi. Tá, tá, agora não tá indo de bunda, mas não acertei o flip. Tá, me cai de ré também. Não! O que mais descober isso não vai fazer não. Faz corpo. Nossa. Acertei aqui, ó. Bonitinho de lá. Ai, droga. Caga, embrazou. Embrazou total. Acertei de novo. Nesse momento agora. Que isso, mano? Que isso? Olha lá, foi de novo. Mano. É o carro dele é estritado. Como é que tá fazendo, velho? Eu jogo o carro de lado. Quando eu bater nela, sai do meu carro aqui, ó. Tá, tô vendo, tô vendo. Quando eu venho aqui na parede, eu jogo o drift, ele vai de lado. Ele bate assim, ó. E faz certinho. Tenta fazer um drift. Isso. Ah, moleque. Aqui, ó. Tem um escape. Ah, é bem mais fácil, assim. Bem mais fácil. Eu acho que o Mustang vai, hein. Deixa eu só verificar aqui. Mustang. Não, Mustang vai. Passa aí, Mustang. Nossa, que estrada. Pega o Mustang aqui, ô... Passa, passa aí, passa aí, passa aí. Tá, se eu não for agora, então não tem mais desculpa, né? Opa. É muito rápido, mano. Descerto? Descerto, Scorpion. Eu tenho uma solução pra tudo. Quase. Qual, qual? Qual a solução? Ah. Errou! Nossa! É tudo mesmo. Que isso? Tá feito, guys. Não deu certo. Não consegui fazer a fuga e tal. Mas consegui entrar. E sabe o que eu fiz, galera? Melhor ainda. Vocês viram por onde eu entrei? Aonde eu fui? Essa placa parque aqui, ela atravessa, mano. Você tem uma placa? A placa? A placa? Ela atravessa, cara. A gente bugou o bagulho. Bem mais fácil. Deu certo aqui, pessoal. Não foi da maneira que deveria, mas... Quem que foi o maluco que falou que isso aqui é fácil, mano? Não foi muito fácil. Tá, vamos pra próxima agora? Uma que seja da hora e que a gente não... Ah, eu tenho uma aqui que serve a fuga. Vamos lá, então. O PH vai apresentar pra nós agora a próxima fuga. Qual que é boa, PH? Essa aqui tu vai te acertar que você é bem preciso, tá? O último outro aqui, eu segui aqui, ó. Você vai vim... Oxe! Ô, milho, em cima de mim. Eu tenho aquela cacete de dar a fuga e eu vou dar a fuga em cima do carro. Meu Deus! Tem que rampar pra cá, cara. É, é ali onde que eu fui. E eu vou pra onde daí? Depois que eu vou ali. Você vai ter rampar aqui, ó. Rampa bem onde eu rampar aqui, ó. Tá. Rampa pra cá. Tu vai bater aqui na parede aqui. Tá, eu tô aqui na parede, tá. Nessa parede. Bato a parede e vou pra onde? Minion ride aqui, ó. Olha o meu carro passando aqui, ó. Deixa eu ver esse caidinho aqui. Aí. Tá. Vou pegar o carro de lado e vai dar de lado e vai entrar nesse assinamento. Ah, cê tá maluco, mano? Tá certo, confia. Dá certo. Não dá não, mano. Dá não. Ó, eu vou fazer aqui, ó. Vamos ver se vai. Ih, entrou nesse assinamento quase. Boa! Tá. Então é só dar o pulo ali, pulo do gato e alegria. Isso, isso. Acho que não precisa vir tão longe também. Isso, eu vou te... Ah, tem uma lombadinha aqui. Tem, tem uma lombadinha. Ó, foi. Nossa, eu vim no segundo! Mas o meu carro tá tudo lascado também, né? Tem que arrumar. Tem que dar um fixe, que é uma baixa de corpo, hein? Vai nada. Nossa, eu vou pegar flipando. É, eu diminuí pra bater nisso. Ah, pode ser, né? Mentira. 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 Volta aqui, volta aqui. Mentira. Pode ser, né, mano? Caramba. Pega, moleque. Pô, esse aqui foi muito massa. Eu acho que esse aqui foi o meu favorito. Vamos pegar. Nossa, eu vou pegar só meu segundo, né? Mentira. Quase. Cara. Ai, cara, passou a metade e voltou. Esse aqui não é difícil depois que você pega o jeito, né, mano? Não é, não é. É tudo é jeito. Aí, passei também de novo. Vamos pegar. Não, não, não é possível. Não, não é possível. Mano, eu falei, o aluno vai esperar o mestre hoje, irmão. Caramba. Oi, Scorpion, tá dando a hora hoje, né? Ai, a Ivorezinha. Eita, foi mal. Nossa. Vai, pode ir no escopo. Vai, vai, vai. Não dá, não tem vergonha. Dá, dá, dá. Mentira. 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 Não, não. Você pediu no novo? Você chegou três vezes, cara. Eu acho que vai ser alguma coisa legal ainda, mano. Nossa, aqui foi bonitinho. Agora foi, foi. Olha só como é que vem fluído ainda, né? Pega. Caiu? Aham, caiu em cima, caiu em cima. Não entrou no segundo andar, mas caiu em cima. Você pode rampar esse ali e acertar o do hospital também. Rampa aqui, cai lá na rua embaixo e faz o assinamento lá, ó. Eu vou lá saber qual que é essa? Ah, é a que a gente acabou de fazer? Vai. Juta uma com a outra. Bora. Vai ser um 360, no caso. Acho que ele caiu. Ai, quase. Não, brava, brava. Oh, vocês tem alguma outra fuga aí? Essa aqui foi legal essa brincadeira aqui. Foi massa que o vigilante, guys. Ó, galera, é o seguinte. Agora essa aqui é a fuga do Maze Bank, né, mano? A gente tem que ir lá do Maze Bank Arena. Errou, errou. Maze Bank, vamos lá. Maze Bank, vai lá, Maze. É tua fuga essa aqui? É a minha fuga. Mentira, essa daqui não é minha. Mentira. Mas como o nome é similar, eu vou falar pra mim. Entendeu? A dificuldade é essa aqui, ó. Ó, ó, ó. Ó as manobras, ó a manobra. Ó a manobra. Uiii. Ó o solteiro. Bora, então, mano. Tá, essa aqui foi pra aquecer, né? Essa foi pra aquecer de novo. Qual que é aquela que é do Mustang que vocês falaram? É uma na ponte aqui. Como é que é essa? Me ensina aí, Maze. O que que faz essa aqui? Entra no meu carro aí que eu vou te ensinar. Tá. Como você entra no meu carro, você... O carro fica diferenciado. Entendeu? O papel que ainda tá na mão, então, que eu vou ter uma automizizão. Tu vai em Mustang, tu vai acelerar tudo. Acelera, aperta a chifra. Ó, tá vendo que tem dois negocinhos aqui, né? Aqui. Aham. Tu vai aqui pela direitinha aqui. O teu carro, ele vai fazer um giro, um flip pra direita. Tu vai bater naquela areia e vai cair na ponte. Vamos botar em prática isso aqui, ó, pra você. Não parece muito fácil, meu irmão. De primeira pra você. De primeira. Errar toda a minha tristeza. Você entendeu, ó... Entender, entendi. Agora fazer... Fazer outra coisa. Cadê o PH? Ó, 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 ó. Ah, bateu na corda, véi. Não, passa e caiu aí, passa e caiu aí. Vai, pega o P1. Meu irmão, eu quero saber quem que descobriu essa fuga, véi. Um diamante. Como? É que no dia que ele descobriu essa fuga, eu tava em live. Eu falei, ah, se ele não fazer, eu vou fazer essa daí. Só que ele não se imaginou primeiro, filha, não, véi. Vocês são dodói pra descobrir umas coisas dessas. Tem mente de maluco, tá? Cara, isso aqui não parece fácil, mano. Faz meio que uma curvazinha. Posso, senão pode bater na parede lá, tá? Deixa eu ver se é mais fácil aqui, ó. Quase? Ai, caramba. Passei não, tô aqui em cima. Tô aqui em cima. Eu vou acertar, eu vou acertar. Aí, Rafael. Ó, da hora. Cadê? Cadê o terceiro, o terceiro? Eu, 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 eu. Vem, 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 vem. É leste, é leste. Vem. Os últimos serão os primeiros. Ah, não, agora é comigo. Ah, agora eu tô feliz. Ah, eu entendi, o jeito. Pô, não é difícil essa fuga, sabia, mano? Acerta de novo aí, Scorpion. Vamos ver, vamos ver. Vamos pegar. Olha, Scorpion. Scorpion foi. Scorpion foi. Scorpion foi. Nossa. Eu acho que é porque eu bati um pouquinho a roda, né? Você chegou a ver? Ah, ah. Não foi tão certinho. Bora pegar, bora pegar. Bora, bora, bora. Nós dois juntos. Ih, não girei, mas fui. Nossa. E os dois foram juntos agora, foi bonitinho, mano. Não, não, vou acertar isso, você vai ver, mano. Calma aí. Dez pila, não ganho dez pila tanto do dia, não. Ai, cacau. Ganhar mais. Agora, que tal? Vem cá. Nossa, shift, 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 shift. Cadê os dez pila? Ah, não. Cadê os dez pila, P.H.? Cadê os dez pila, P.H.? Qual foi, mano? Galera, eu apostei dez pila aí com o P.H. Que quem acertasse primeiro ia ganhar dez pila. Cadê os dez pila do Pix, P.H.? Não finaliza esse vídeo até eu não receber meus dez pila. Não, só eu. Já está aqui o Pritch, ó. Dez pila mais fácil da minha vida. Brincadeira, foi fácil, não. É louco, caramba. É louco. Bom, pessoal, é o seguinte. P.H., Miz, os dois aí, os monstros da fuga. Obrigado pelo ensinamento hoje. Pessoal, vocês podem seguir eles aí no TikTok. No YouTube também vai estar o link na descrição. Show de bola. Segue lá, pessoal. Gente boa pra caramba. E tem o Speed aqui, o servidor deles também. Que, ó, é top pra treinar fuga, né, pessoal? É isso aí. É isso aí. Olha, estamos juntos, mas satisfação. Façam os contratos aí, mano. Falou. Valeu, pessoal. Falou. Fui. Deixa o like, se inscreve. Tchau, tchau. Tchau, tchau.